Pô, tô gostando desse episódio, hein? Uma pegada meio Mad Max Qual é o melhor e o pior episódio até aqui? O melhor episódio é o que a gente viu antes ali Do pastor dos câncer E dos tumores e dos problemas cardíacos E o pior é dos insetos, né? Pô, dos insetos é uma ofensa Ah! Ô, louco! Pô, não sei não, hein? Não sei não se a série vai ter orçamento pra conseguir pagar esse carro aí que quebraram Acabei de falar com uma velha amiga O pai dela foi morto ontem à noite Ela acha que pode ser um dos nossos O nome é Cassie, né? Você nunca falou dela? Nunca? Não A gente saiu Ah, quer dizer que já namorou alguém? Por mais de uma noite? Será que eu tô falando grego? Nosso pai e eu fizemos um trabalho em Atenas, Ohio Ela tava na faculdade, a gente namorou um tempo Atenas, Ohio é tipo Nova York e Pernambuco, né? Olha, é triste a morte do pai dela, mas Parece um acidente de carro comum Eu não vejo relação com o que fazemos Aliás, como ela sabe o que nós fazemos? Você contou Contou pra ela o segredo A primeira regra da família Fazemos o que fazemos e não falamos sobre isso Eu passei um ano e meio mentindo pra Jéssica Aí você sai com uma garota lá de Ohio E conta todos os nossos segredos pra ela Tá com o seu, irmão? Dois negros morreram do mesmo jeito, no mesmo trecho da estrada em três semanas Jimmy, você está muito próximo Os caras eram seus amigos Mais uma vez, meus sinceros sentimentos Dean Oi Cassie Estamos a 13 episódios sem uma mulher feia na série E o nosso recorde é 13 episódios Tinha uma trilha clara de pneus elamiados do carro do pai Indo direto até a beira Até ele cair Só uma trilha Nossa, que atuação ruim, credo O melhor amigo, Clayton Somes Eles trabalhavam juntos A mesma coisa Amassado sem trilha A polícia disse a mesma coisa que tinha dito sobre o pai Que ele perdeu o controle do carro Sabe de algum motivo pro seu pai e o amigo dele serem alvos? Não E foi esse caminhão fantasma que tirou eles da estrada? Quando você fala desse jeito, eu... Olha, eu sou meio cética com esta coisa de... Fantasmas ou... Cética? Se eu me lembro, você me chamou de maluco Naquela época Agora eu não consigo explicar o que foi que aconteceu Aí eu te chamei Estão tomando chazinho Alguma coisa contra, Bielzinho, hein? Alguma coisa contra? Olha o rato aposentado O Jimmy era muito querido das cidades Ele era um dos melhores Vamos sentir a falta de mim Nossos melhores estão morrendo como moscas Clayton, meu pai, Jimmy E o que é que você quer que eu faça? Pra começar, pode fechar este trecho da estrada Fechar a estrada? A única que passa pela cidade? Acidentes acontecem, Cassie Prefeito, a polícia e os oficiais seguem suas pistas Se você ficar indiferente Indiferente? Fecharia a estrada se as vítimas fossem brancas? Iiiiii Espera aí O caminhão só mata pessoas negras? Caralho Nunca tinha visto disso Um espírito Ou não Não dá pra saber, né? Mas racista Caminhão gaúcho Não ironicamente Porra, verso o Homem de Preto Claramente o Dean não sabe as regras de etiqueta pra utilizar um terno, né? E a série sabe disso Porque daí bota ele com o terno todo arregaçado, todo fodido Com ele de pé e o terno aberto E o outro todo arrumadinho É, isso que a gente aprendeu com a série, né? Que o Dean é praticamente um mendigo Nós somos da seguradora do Sr. Anderson Precisamos acertar uns detalhes Só queremos saber se o falecido falou de alguma experiência estranha Como assim estranha? Bom, visões, alucinações E você disse que ele era parecido com você Não, eu não falei que ele era parecido comigo Vocês falaram que ele parecia comigo Porque ele era burro, né? Você fala, nossa, parece tu, Miguel, mó burro A verdade é essa, entendeu? Eu não sou parecido com ninguém Eu sou só parecido comigo mesmo Filho, um caminhão grande Que parece uma jamanta Pô, sabe que eu nunca entendi O que é jamanta? O que é uma jamanta? Jamanta? É uma raia? Porra, jamanta não é um bom nome pra uma raia Porra, jamanta parece um bicho tipo um jumento Ou tipo uma anta, assim Uma espécie de anta Uma jamanta Olha como funciona Agora, jamanta Pra uma raia Aí erraram, né? Desculpa, mas erraram Ah, no outro episódio tinha um professor que era perseguido por ser gay Agora o caminhão, ele é racista Ah, acabaram com o meu Supernatural Ah, e o Supernatural faz parte da cultura Ubok É, no meio da investigação o cara quer dar uma foda, né? Eu entendo ele também Cada vez que a gente chega Como é que eu vou dizer A um estado de vulnerabilidade emocional Você dá pra trás Não fui eu quem pegou aquela grande porta final e bateu na minha casa Não fui eu que peguei a chave e a enterrei Terminou com a sua metáfora? Só tô dizendo que me abri com você na época e me atirou isso na cara O cara com quem estou O cara que eu quero no meu futuro Me diz que é um caça-fantasmas profissional Mas eu não falei assim Mas é que tá o problema, né? Ele se abriu pra ela Geralmente ela que deveria se... Cadê? Eu não queria magoar você Eu sinto muito Aê, bora pra cima, Jim Que golaço, hein, Jim Stroy, maceta, safado Maceta Tu daria pro Jim? Não, porque eu sou hétero, né Mas se eu nascesse gay, sim Você é hétero? É que hétero não fica com outro homem Nem outro gay O hétero só tem um jeito, meu, gay Ah, mas se fosse negro, atropelava, né Esse caminhão é racista, como a gente aprendeu Que isso? É, não, agora vamos tirar o lance dele ser racista Não é, né Eu ainda tô envolvido Com o trabalho do meu pai Sem mais desculpas, tá? Suas ou minhas? Falou Daqui nove meses teremos um mini-din Alô Escuta, os registros do tribunal dizem que o prefeito e senhora compraram um terreno abandonado O dono anterior era a família Dorian por 150 anos Dorian? É A família Dorian não era a dona desse jornal? Junto com quase tudo por aqui Pilares da cidade Só que é, só que é Dorian desaparecido Sumiu em abril de 63 Caso investigado, mas sem solução Eu achei uma papelada sobre a casa dos Dorian Devia estar péssima quando o prefeito comprou Como assim? A primeira coisa que ele fez foi derrubar O prefeito Todd arrasou a casa da família Dorian no dia 3 A primeira morte foi no dia seguinte A impressão que dá é que a caminhoneta não bate na casa Porque eles não tem dinheiro pra poder destruir essa maquete de casa E aí ele só vai na porta e fala Não, 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 não podemos porque não tem dinheiro pra pagar Gata ré Não, não, não podemos pagar Dan, por que não nos matou? A coisa que controla o caminhão quer te assustar antes Senhora Robinson A Cassie disse que seu marido viu o caminhão antes de morrer Mãe? Martin estava muito estressado Não dá pra levar a sério o que ele via Depois dessa noite podemos acreditar que ele viu um caminhão Depois do que houve hoje a senhora e Cassie estão marcadas Olha, eu não quero falar diretamente porque vai ser ofensa Mas pela primeira vez desde que começamos a assistir a série Encontramos uma mulher não bonita Acho que eu posso afirmar isso sem medo, viu? Sim, ele disse que viu o caminhão E ele sabia de quem era? Ele achava que sim E de quem era? Zairos Vocês estão falando que véia não vale? Pô, mas no outro episódio eu falei que a véia era apegável, porra Vocês estão maluco? E esse, Cyrus? Cyrus Dorian Morreu há mais de 40 anos Bom, vamos ver como é que ela era quando era jovem, né? Não faz meu tipo Não sei aí, cada um, cada um Mas não faz meu tipo Mas eu não posso dizer que feia também, né? É, pra feia não serve, né? Bora lá Pra feia não serve Então, 13 episódios E a gente continua aí no recorde O jornal diz que ele sumiu Como sabe que morreu? Nós éramos muito jovens Eu saia com o Cyrus E também saia com o Martin Em segredo E... Véia traidora Casais interraciais Não eram bem vistos Ah... Quando eu terminei com o Cyrus E ele soube do... Do Martin Eu não sei Ele mudou Véia feia e safada ainda, né? Corriam boatos Pessoas de cor sumindo num tipo de caminhão Ninguém fazia nada Martin e eu íamos... Íamos casar Na igreja Perto daqui Mas... Na última hora Decidimos fugir juntos Pra não chamar atenção E Cyrus? No dia... Marcado Para o casamento Foi o... O dia que puseram fogo na igreja Tinha um coral de criança A véia derretendo na frente dos dois Olha a cara dos filhos da puta, maluco Estava ensaiando lá dentro Ah, que foda Então eles morreram Os ataques pararam depois que isso aconteceu? Não Tô vi um Mais um Cara, a véia tá simplesmente morrendo na frente deles O Dean tá fazendo o biquinho E o Sam tá tentando chorar, mas não consegue Uma noite Aquele caminhão Veio buscar o Martin O Cyrus bateu nele Foi uma coisa horrível Caralho Mas o Martin conseguiu se levantar Não E ele começou a bater no Cyrus E começou batendo, batendo Até ele Essa musiquinha no fundo não dá, né? Por que não chamou a polícia? O Vinicius Paiva foi iluso aqui Episódio do Linha Direta Puta, parece muito Foi há 40 anos Ele chamou os amigos Clayton Zoms e Jimmy Anderson E eles Puseram o corpo do Cyrus No caminhão E o afundaram no pântano No fim das terras dele E os três guardam esse segredo Por todos esses anos E agora os três se foram E o prefeito Todd Ele disse que Entre todo o mundo A senhora sabia que ele não era racista Por que disse isso? Ele era um bom homem Ele não fez nada Porque ele sabia o que o Cyrus tinha feito Vai ser difícil dormir depois dessa É Tanta maldade que contagiou o caminhão Quando ele morreu O pântano foi sua tumba E o espírito dormiu por 40 anos E o que acordou ele? A construção em sua casa Ou melhor A demolição É isso Demolição ou reforma pode Acordar espíritos E isso é perigoso Como aquele teatro lá em Illinois Tá sabendo que vamos ter que tirar o corpo do pântano? A gente volta Não saia da casa Não seja autoritário comigo Eu odeio Romance Romance Pô, parar de empatar, Sam Pelo amor de Deus É o trabalho Isso vai resolver Ih Olha o efeito sonoro de quando liga Aqueles efeitos sonoros de vídeo De Minecraft Tá ligado? No YouTube Como é que eu vou queimar um caminhão? Sei lá Pensa em alguma coisa Pensar em alguma coisa Pô, e o caminhão tá todo molhadinho, né? No bom sentido Queimar coisa molhada é mais difícil Vira um minuto Eu não tenho um minuto O que vai fazer? Ah Já já eu te li Escuta Vira à direita Em frente à direita Deu a volta? Eu dei a volta Você precisa andar mais rápido Falou, tá vendo uma estrada na esquerda? Não Vai, vira à esquerda O quê? Tudo bem, e agora? Você tem que andar sete décimos de um quilômetro e meio e parar Parar? Sete décimos exatos, Tim Sete décimos Você ainda tá aí? Tô O que que tá havendo? Ele tá me encarando O que que eu faço? Continua Atrai Ele tá me encarando Vem Pode vir Você está onde era a igreja Que igreja? Aquela que o Cyrus queimou E matou as crianças Não sobrou muita coisa O chão de igreja é solo sagrado Esteja a igreja lá ou não Quando espíritos cruzam o solo sagrado Às vezes são destruídos Aí Eu pensei que Talvez Fosse o fim dele Talvez? Talvez, Sam E se estivesse errado? Com franqueza Isso não me ocorreu Caraca, jogou na sorte assim É, explicação também Vou dizer, né? Bola caceta Eu sou realista Não vejo muita chance pra nós Ah Ela que deu fora agora Nossa, ruim, hein? A gente se vê, Cassie Muito ruim Sério? Tomou um pé na bunda ainda Ô, episódio de nota 4